Fala galera, beleza? Quem tá falando é o time, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de especialista em TownCraft. Bom galera, hoje eu tô com bastante coisa pra fazer. Pra começar eu quero mostrar pra vocês que eu encantei todas as minhas ferramentas, que no último episódio eu tinha feito essa com Silk Touch, eu fiz a espada. Eu encantei todas com Repair 2, por exemplo, a espada tá com Repair 2, Sharpness 5 e Lutin 3. A picareta tá com Repair 2, Fortune e Eficiência, elas estão com Repair 2 e Eficiência. Essa picareta tá com Silk Touch, né? E Eficiência 5. Eu encantei isso sem gravar porque é muito trabalhoso e eu gastei muito recurso, então demorou bastante. Mas enfim, nesse episódio, como no último episódio eu peguei essa picareta, Eu fiz ela pra poder coletar 21, que é aquele aspecto do bioma meio que danificado do mod. Já vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Esse aqui. O único jeito de conseguir ele é nesses itens aqui que vocês estão vendo. Por exemplo, esses itens. O único jeito de pegar eles é com uma beta de toque suave, por isso que eu fiz ela. Beleza, galera? Aqui no bioma é o seguinte, com uma picareta de toque suave, a gente vem nesses negócios que tem aqui, ó. E quando a gente quebra, ele dropa ele. E ele tem aspecto de 21. Tem 3 aspectos de 21. E é isso que eu preciso. Peguei alguns. Alguns itens também tá aqui no baú, ó. Peguei 17. Eu peguei esses itens aqui, dropando de uns monstros que aparecem aqui. Que inclusive tem um ali. Deixa eu ver se eu acho. Tinha um aqui quando eu tava vindo. Aqui, ó. Isso é meio que tipo uma... Uma mosca, pra dizer o que que é. Aqui, ó. Dá até pra bater nele, ó. E ele acaba dropando isso. Olha lá, dropou mais uns. Só que eu não posso manter isso no meu inventário. Porque senão eles desmancham. Por isso que eu tô usando esse baú pra guardar. Enfim, galera. E eles que eu vou usar pra poder fazer a planta que cura. Porém, eu fiz uma mudança aqui. O crossbow, ele tá meio diferente. Como vocês tão vendo. Isso aqui... Eu vou mostrar aqui pra vocês. É meio que uma evolução dele, tá? Até aqui, ó. É alquimia automática. Se a gente coloca esses três assim. Que é esse... A chemical construct. Que dá pra fazer assim, ó. Aqui, ó. Peraí que eu acho ele aqui. Eu não sei onde ele tá. Eu sei que tem a receita dele aqui. Eu acho que é do lado aqui. Aqui, esse aqui. Esse e um desse aqui. A gente junta com a varinha. E faz essa construção aqui. E bom. Isso aqui é meio que... Uma evolução, como eu tinha dito. Ele facilita um pouco pra fazer alguns itens. Porque, em vez de a gente ter que dropar o frasquinho com o item. Ele puxa direto daqui. Que nem tá aqui, ó. Eu conectei aqui vários tubos. Vou mostrar pra vocês. Tem um aqui. Um aqui. Dois aqui. E tem dois atrás. Que tem uma saída aqui. E uma saída aqui embaixo. Que leva pra cá. E pra cá. Caso eu precise de... Por exemplo, algum item que usa muito aspecto. Isso vai ser útil. E uma dica. Que quando eu coloquei. Ele meio que fica assim, ó. Junto. É só a gente clicar com a varinha pra separar eles. Que fica... Pra não misturar as essências. Enfim. E tem esse... Essa matriz. Eu vou mostrar. Fica mais ou menos aqui, ó. Essa matriz aqui. O que que ela permite? Ela permite que a gente possa fazer mais de um item por vez. Por exemplo. Normal, a gente consegue fazer só um. Mas com essa matriz. Quantas a gente quiser colocar. Cada uma adiciona mais dois tipos de itens. Então a gente consegue fazer três itens de uma vez. Enfim. A gente vai usar pra poder fazer... A plantinha que cura. Que ela tá aqui. Pra fazer ela a gente precisa de 16 erba. 16 pré-cantátil. 16 sano. E 8 vinte. Eu já tenho aqui. Pote com erba. Com pré-cantátil. E com sano. Esse sano eu consegui... Eu fiz algumas poções de cura. E derreti ela. Só isso. E aí só falta derreter esses itens aqui. Vou pegar... Aqui. Esses 17 eu vou derreter. Isso mesmo. Aí eu coloquei um baú aqui. Esse baú faz o seguinte. Ele tá ligado no funil. Ele transfere os itens pro funil. Que leva pra essa fornalha. E já fica queimando. Porque tipo... Como eu tinha um monte de poção. Eu coloquei tudo aqui pra poder ficar derretendo. E aí eu vou colocar mais uns aqui. Enfim. Deixa aí derretendo. Pra gente poder fazer essa plantinha. Eu já vou pegando os potes que eu vou usar. Eu vou usar... Esse de erba. Deixa eu já colocar um outro aqui. Vou usar esse aqui. Tem mais um pouco aqui. Vou levar os dois. Vou usar o sano. Esse aqui. E o que tá fazendo. Que é o vítima que tá fazendo aqui. Vou esperar juntar um pouco. Pra mim poder fazer. Deixa eu mostrar aqui também. Que eu... Mudei um pouco a sala. Eu coloquei aqui... Dois potes com a mesma essência. Um em cima. E um embaixo. Pra poder facilitar um pouco. Pra mim ter pote extra. E eu ainda tenho que abrir um pouco mais pra trás aqui. Porque tem algumas essências que eu não tenho aqui. Então... Eu vou expandir um pouco. Porque por exemplo. Eu tenho muito desse... Essência de corpos. Eu tenho uns 5 potes cheios. Então... Coloquei assim. Pra ficar mais fácil de organizar. Beleza galera. Terminou aqui de fazer o pote de 20. Eu consegui 50. Depois se eu precisar de mais. É só eu ir derretendo mais 20. Beleza. Agora como que funciona isso aqui. A gente vai ter que fazer essa plantinha. Então a gente vai colocar nesses potes. É os que a gente vai usar. Por exemplo. Eu vou usar esse de... Ih caiu ali atrás. Deixa eu quebrar aqui. Ah não. Deixa eu vir aqui. Beleza. Calma aí. Assim. Vou usar um pote de... Erba. Vou colocar um aqui. Esse pra encantar. Deixa eu usar. Acho que esse aqui. Esse aqui eu vou deixar aqui no canto. Ou então posso deixar aqui pra fora. Tá. Esse sano eu vou deixar aqui. Esse de pra encantar acho aqui. E esse de 21. Que eu vou usar. Eu vou colocar aqui. Beleza. Esse aqui que sobrou. Eu vou deixar aqui. Pra usar depois. Tá. Aí agora eu preciso do item pra poder fazer. A plantinha. Que é essa Shimmerleaf. Eu já mostrei ela. Que ela aparece naquela árvore branca do mod. Eu tenho algumas guardadas no baú. Só tenho que achar. Porque esses baús estão todos bagunçados. Então. Aqui. Eu acho que tem 3 aqui. Não sei se tem alguma aqui. Tem 4 aqui. Beleza. 7 já dá pra fazer. Pra cada um eu vou usar 16 desse aqui. E 8 vítimas. Então vamos lá. A gente vem aqui. Coloca a plantinha. E clica pra fazer. Ele vai começar a puxar a essência de erva. Que é a primeira. Depois ele vai puxar essa. E tá tudo piscando aqui. Tá. Aí ele vai começar a puxar. Sano. E 21. Eu vou tirar. Só vou deixar 1. E aí quando ele fizer ele vai cuspir aqui. Beleza. A gente tem a plantinha que cura. Tá. Só dá pra eu fazer mais uma. Por causa do. Sano. Eu só tenho um. É. Eu só tenho um 17. Eu preciso de 16. Então eu só vou fazer duas por enquanto. Quando eu tiver mais dessa essência de Sano. Eu faço mais. Tá. Faltou. O desse aqui. É só eu colocar ali. Aqui. Beleza. É bem mais simples do que o outro. Do outro jeito de dropar item. Eu acho assim bem mais simples. E completou. Tá. A gente pode tirar aqui. Ele limpa. E se a gente quiser. A gente vem aqui e tira esses potes. E coloca os potes vazios. Que a gente vai usar. Vazios. Sei lá como é que fala. Vamos tirar todos esses aqui. Que eu não vou usar agora. Ah. Ruim. Que fica caindo ali atrás. Beleza. Eu tô aqui com todos os potes. Eu vou até guardar no baú. Que depois eu guardo lá embaixo. Enfim. A gente tem duas dessa plantinha. Que cura. Eu vou mostrar pra vocês. Como é que ela funciona. Deixa eu ir lá no bioma. Que tá danificado. Beleza galera. Aqui no bioma. Eu vou mostrar. Ele tem uma distância de alcance de oito blocos. Então por exemplo. Se eu colocar ela aqui. Não é instantâneo. Ela vai ficar aqui um tempo. E o bioma vai começar. A grama vai voltar ao normal. Por exemplo. Aqui tá voltando ao normal. Isso aqui vai começar a voltar ao normal também. Só que demora um tempo. Então tipo. É bom colocar umas. Espalhar um monte aqui pelo bioma. Tipo. Uma aqui. Uma ali. E aí. Ele vai transformando. A grama e o bioma. Ao normal. Isso é bom. Porque isso aqui tá tipo. Bem perto do meu altar. E eu não quero que chegue perto da minha casa. Mas eu não vou deixar as plantinhas aqui. Eu vou até quebrar elas. Ó. Foi só pra mostrar. Como que funciona. Depois eu posso vir. E ir tirando de pouquinho em pouquinho. Porque demora. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma dessa plantinha. E vou colocar uma no meu altar. De infusão. Porque sempre que eu faço infusão. Algumas vezes dá errado. Então é bom deixar ali. Aqui ó. Bem perto. Do meu altar. Eu vou deixar ela. Aqui. E aí. Se eu precisar. Errado. Eu posso tirar e colocar no lugar que limpe. Vou deixar ela aí. E essa outra. Ela vai ficar comigo. Pra. Caso dê errado. Perto de casa. Alguma coisa assim. Eu acabe usando ela lá. Beleza galera. Agora. Uma outra coisa que eu quero fazer. É esse líquido da morte. Isso aqui. É meio que um balde. Do. Daquele negócio. Danifique. Danifique. Danifique o mapa. Eu vou precisar de um desse. Eu acho que um desse também. Na verdade. Eu acho que eu vou usar um desse. Que também dá do mesmo jeito. É. Vou fazer esse. Esse aqui. E depois um desse. Tá. Vou fazer um desse aqui. Eu preciso de 32. Veneno. Perdítil. E mortos. Eu acho que eu tenho um pouco desse aqui. Eu preparei aqui. Tem o veneno. O perdítil. Agora o mortos. Que eu não tenho. Eu só tenho que ver onde que tem ele. Ahn. Tem osso. Se eu não me engano. Eu tinha derretido ele. Alguns ossos. Tem aqui. Três ossos. Deixa eu ver. Cada osso tem dois. Eu preciso de 16 então. Aqui galera. Eu achei mais ossos. Tô com 19. Eu só vou usar 16. Então. Só 16. Beleza. Deixa ele ir derretendo. Eu já vou colocando aqui os potes. Eu vou usar esse veneno. Aqui. Esse de perdítil. Vou deixar aqui. Não aqui. E o outro eu vou colocar ali. Quando eu terminar. Tá. E o que que eu preciso mais. Pra fazer. Eu preciso de um balde vazio. Tá. Eu vou fazer um desse. Porque. Algumas vezes. Eu vou precisar dessa essência. Meio que danificada. E. Pra mim. Não ter que ficar indo lá. Toda hora. Eu vou fazer tipo. Um lugarzinho. Não muito perto aqui de casa. Mas tipo. Não sei. Pra lá. Mais ou menos. Que seja tipo. Um canto que. O bioma. Seja danificado. Pra que eu possa. Vim toda hora. E ficar pegando essas essências. De vídeo. Que eu vou usar bastante. Então por isso que eu vou fazer esse balde. Tá. Deixa eu esperar aqui. Juntar 32. Pra poder fazer o balde. Beleza. Beleza. Juntou aqui 32. Ele não vai mais fazer não né. Deixa eu ver. Beleza. É só eu vir aqui e colocar. Aqui. E aí quando eu colocar o balde. Aparece aqui. Tá. Ele vai começar. Lugar as essências. É. Deixa eu ir fazendo. E pra fazer esse. Que é a mesma coisa também. Que transforma o. Só que isso aqui é assim. A gente joga. E transforma o lugar. Então eu preciso de. Oito. Um pote com oito vítium. E mais. Eu tenho esses potezinhos. Aqui. Aqui. Tem 64. Esse aqui é muito fácil de fazer. Aqui. Já dropou. O balde. Eu não vou colocar ele aqui. No chão. Porque né. Vai danificar aqui. Tá. Eu tenho aqui. Esse pra encantar. Esse vítium. Que eu vou usar. Eu preciso de um desse. E é só colocar os outros ali. Aqui a gente coloca esse. Vítium. E aqui a gente coloca esse. Pra encantar. E quando eu colocar aqui. Aparece. Tá. Vou pegar mais um. Eu não sei se eu vou ter. Item suficiente. Essência suficiente. Pra fazer dois. Ah. É. Eu tenho. Vou fazer mais um só. Beleza. Tá acabando. Aí. Terminou. Sobrou aqui. Eu vou até limpar. Porque. Enfim. Deixa eu tirar esses dois potes. Colocar os. Que estão vazios. Ah. Ainda voltou a essência. Ah. Mas não tem problema. Ele acaba as vezes voltando a essência. Tá. Então. Isso aí. Beleza. Vou guardar esses potes aqui. E pronto. Bom galera. Mas esse foi o vídeo de hoje. Foi só pra fazer. Essa plantinha que cura. E também pra mostrar essa evolução. Na alquimia né. Que agora tá bem mais fácil de fazer os itens. Agora eu posso tipo. Fazer Nitor. Ahn. Talmium. De um jeito bem mais fácil. Do que antes. Então é isso aí galera. Valeu. Até o próximo vídeo. E. Falou. Tchau. Tchau.